MÚSICA Madinho! Madinho, Scholibóia! Madinho! Madinho, Scholibóia Madinho brinca! Vodem, druk durumundos! Ao invés de estarem contra mim Vocês deveriam me agradecer Acordei com o duro feminino Hoje comando por merecer Tavam todas no lamento Depois de alnassar o Antibala Todas mudaram o trajeiro Agora estão no duro bruto Eu só não curto porque vem longudo Eu canto deste tempo do mundo Samara, queres que é comigo? Desputo Não vais responder a tuas netas? Cornetas nunca dispus Quando aqui mesmo eu parti da Tuga Fui escorrendo a espada do Batuba Já Samara tá vivo Corre Sangue canto nessas veias Escorre Vocês me morram, já não posso mais sair da flera Escuduro morre Então quando eu digo que sou xerife Não contraria, aceita partida Se fez tudo, hoje todas, bifam todas Fui no Nelson, me seguiram todas Sem saber, vós, cheguei minha bola Essas todas, vossas músicas São remix do Antibala E hoje que vai ser a quitaba Como tudo que faço com pilha Eu agora também faço uma ramba Qual é a careca que mais bate na banda? Mati Aqui quando chega todas descomanda Mati Aqui tá tirando o sossego das antigas Mati Que tá fazendo cobre virar e não brigas Mati 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 Chibóia Mati Mati Chibóia Mati 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 Pode dar olhada, não me dói Cheiro me irrita, aquela bebida Sai da frente, é hora da colheita Mas quem foi que disse que não dói? Uma olhada que vem com galheta Fialdo que nem psicopata, tá pai a pata Comigo tu não vences nem bata O duro bota de você bata Galinhas não podem seguir bata Esse o chip que virou com papata Cega pro pé matar É rápido pra jatar É golo na baliza do Matatel Se for dentro eu paro eu te mato E o meu compositor mata teu Meu produtor é Nelson não teu Vão lá queixar e dizer que é Samara que bateu O que dá mais raiva na minha filha É que tava à vontade com todo bolo Cheguei com a faca meiai Aqui eu tava até com o peito e dá gosto Minhas manas vêm por mim A causa de o Kuduro feminino dá gosto Edgar Music é mozidade mora aqui Qual é a careca que mais bateu na banda Mati Aqui quando chega todas descomanda Mati Aqui tá tirando o sossego das antigas Mati Que tá fazendo pobre virar e não brigas Mati 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 Chibóia Mati Mati Chibóia Mati Mati Chibóia Mati 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 Não brinca Volta Chibóia Tem capa Tem capa Volta É mal DJ Nelson Papai Em festas de cobras Só entra quem tem veneno DJ Nelson Papai Буд donate Mamma POINT олов Acredi Tentando Má Postan Má Compara character At Jet 用 Pontag 女 Om face